Um dos principais colecionadores de skins High Tear do CSGO acabou de comprar uma nova skin para o seu inventário multimilionário. A skin em questão é uma famosa AK-47 com 4 adesivos do time Reason Gaming Holográficos de Katowice 2014. Essa AK aqui por si só já é fantástica, mas quando esse craft aconteceu com 4 Reasons, ninguém estava esperando, ficou sensacional. Hoje é uma skin valiosíssima. Eu vou falar para vocês o preço estimado dela no fim do vídeo, então deixa o likezão enquanto passa a intro e vem comigo. Keydrop, um site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Assista agora com o link na descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. E aí galera, acende o reviso a esse vídeo aqui e vamos falar a respeito da venda dessa AK-47. Que skin insana, eu estou olhando aqui para ela em game. É espetacular. Essa combinação foi criada duas vezes, ambas as Odis Lottos tem fotos aí 0.00. A top 1 é essa que foi comercializada, que foi vendida, que é 0.005. E a top 2 está bem perto, 0.006. Essa AK ficou bem famosa nos últimos tempos porque o melhor pro player do CSGO estava usando ela no Major de 2021. Isso mesmo, o Simple. Por mais de uma semana essa AK ficou no inventário do Simple e ele jogou diversas partidas com ela. O que com certeza gerou um certo hype e agora essa skin aqui está mais hypada do que nunca. Eu tenho certeza que o Lucas pagou aí um preço bem alto por essa AK. Uma K Wild Lotus com float bom, 0.005, é vendida por cerca de 12 mil dólares. E um Reason Gaming pode chegar a 45 mil dólares. Portanto, para aplicar 4 Reasons em uma skin, custa-se 180 mil dólares. Mas o preço da K Wild Lotus, que são 12 mil dólares, então seria um total, calculando aí o preço para craftar, de 192 mil dólares. Porém, não faz sentido esse craft ser vendido por 100% do preço do sticker, já que existem dois crafts no mundo. E se a galera quiser também, vai acontecer um terceiro, é fato. Então, esses crafts assim, muito hypados, vendem por um preço perto de 90% ou 80% do sticker price, o que pode ser o caso aqui dessa K Wild Lotus. Portanto, o preço aproximado deve ser entre 150 e 170 mil dólares. Esse inventário, que já era insano, ficou ainda melhor agora com essa K Wild Lotus. Eu acho que ele manteve todas as outras skins dele e simplesmente comprou essa K Wild Lotus com cripto ou cash. As skins raras que ele tinha continuam aqui, sendo elas aí a Karambit 387, a Raul com 4 AI by Powers, a 661 com 4 Titans, entre outras. Uma adição fantástica aí para o inventário dele, que se vocês quiserem conferir na integral, eu vou deixar o vídeo aí. Então, muito obrigado por ter acompanhado até aqui, não esquece de dar um likezão para ajudar no algoritmo desse vídeo. E a gente se vê no próximo. Um abraço, falou!